E aí galera tudo comigo está tudo bem vamos com mais um vídeo aí conforme eu tinha prometido que é passar forma de como fazer a ação pré-inicial desde já peço a todos aí que acompanha o vídeo aí deixe o joinha no vídeo like aí para estar dando mais força a gente para saber que vocês estão gostando dos vídeos né compartilha com seus amigos e quem não for inscrito se inscreve aí pessoal está chegando novo aí Criação Fernanda aí está crescendo aos poucos graças a Deus né e é isso aí pois galera vamos começar aqui com conforme eu tinha prometido a vocês de fazer um vídeo aí com a forma de como fazer a ração pré-inicial certo hoje eu vou fazer esse vídeo aqui da ração pré-inicial no outro vídeo eu vou fazer a inicial né e assim eu vou dando sequência ao vídeo beleza acompanha aí que eu vou estar passando a forma de você fazer ração em casa mesmo e sair bem mais barato bem mais em conta né vou passar em detalhe aí para vocês tudo certinho aí e vocês vão estar ganhando mais né porque você não está fazendo em casa e está ganhando mais rendendo mais dinheiro né então acompanha o vídeo aí galera começando o vídeo aí ó a ração vai ser que eu vou fazer da fase pré-inicial vou estar mostrando aí a fórmula para vocês fazer ela é a fórmula de 100 kg de ração pré-inicial certo vai ser para os pintinhos é começando da primeira semana até a quarta semana de vida certo vai ser a forma que eu passar vou estar passando agora para vocês é uma forma muito boa que eu uso aqui e vários amigos meus usam também e é uma forma que eles acharam muito bom e está dando certo no negócio né e aí é uma dica boa para vocês também está economizando mais dinheiro né e com a ração ótima certo então vai acompanhando aí terminando aqui a fórmula para vocês ficar bem mais fácil não dá dinheiro terminei e deixei prontinha aqui ela para vocês eu ia fazer eu copiando aqui mas eu vi que ia demorar um pouco né ia demorar mais então por isso que eu não fiz eu já já terminei agora sem estar gravando eu fiz e agora eu voltei para filmar ela já pronta aí né como vocês podem ver então essa parte que eu estou fazendo o vídeo agora que eu tenho prometido a vocês é a ração pré-inicial pintinhos na fase pré-inicial na primeira semana até a quarta semana certo de vida vamos começar 45 kg de milho aquele passado você passa na forrageira e deixa aquele tipo um farelo certo que vai dar o total de setenta de 45% do milho certo milho passado na forrageira tipo assim para ficar aquele farelo de milho certo a soja para essa forma a soja vai ficar 53,5 kg farelo de soja certo vai ficar 53,5% o calcuário que é o cálcio você pode até você não achar ele no preço não achar no preço muito barato você pode estar a casca de ovo se você tiver bastante pode estar usando ela a ostra também a casca da ostra e a quantidade é 90 gramas que vai dar 9% 0,9% certo é o sal mineral você vai usar a mistura mineral que é o sal mineral que vai ser 1% 100 gramas 100 gramas que vai dar 1% e o sal comum o sal comum não é aquele lá de cozinha você usa mesmo aquele comum você vai usar 500 gramas que vai dar 5% 5% do sal que vai ser usado na ração que nem eu fiz aí pra vocês essa forma aqui é a forma pra vocês fazer 100 kg de ração certo ração pré-inicial pré-inicial da primeira semana até a quarta certo e o próximo vídeo eu vou estar fazendo outros vídeos também de outras de formas de ração isso também no caso eu fiz essa de pré-inicial o próximo vai ser da inicial que é da quarta semana até a décima semana vou estar fazendo pra vocês tá ajudando vocês né que eu puder tá ajudando vocês aqui eu vou fazer tudo pra tá ajudando tirando tirando ideia de vocês né e postando muitas dicas e ajudando com o vídeo o que eu puder fazer pode contar comigo né vou estar postando da fase inicial que eu falei o próximo vídeo depois vou estar postando a fase de crescimento né o próximo o próximo vídeo depois quando vier aí vai ser a fase crescimento da décima semana até a dezoito semana certo e por último eu vou estar postando depois a fase postura postura ou abate que é a tipo a fase a última fase que depois daquela fase quando chegar você só é manter aquela ração nem precisa diminuir e nem aumentar nada tipo você quer dizer não chegou dessa base aqui de dezoito semana dezoito semana em diante chegou nessa base dezoito semana você não precisa dizer não e aí aumenta o milho aumenta a soja diminuir a soja aumenta o milho não chegou nessa parte que na fase de postura que é dezoito semana eu vou estar postando esse vídeo aqui pra vocês também logo em seguida eu vou estar postando em seguida esse foi o de pré-inicial né e eu vou estar postando pré-inicial inicial crescimento e postura na fase né e em diante você vai só mantendo depois que eu postar o vídeo de dezoito semanas em diante mas eu vou começar em ordem beleza acompanha os vídeos aí porque vai vir muitas dicas boas pra vocês estar crescendo aí cada vez mais também né aí muitas dicas boas aqui e informações boas vocês não podem perder o canal tá crescendo graças a deus e eu vou buscar muito conteúdo bom cada vez mais e só tenho a agradecer a todos vocês que tá inscrito no meu canal aqueles que tá me ajudando a compartilhar os vídeos né o canal graças a deus tá crescendo já passou de seiscentos inscritos né eu tô muito feliz agradeço de coração a todos vocês e peço a vocês que metam o like nesse vídeo né porque aí eu sei vou saber que vocês estão gostando do vídeo aí eu vou tá sabendo que vocês estão gostando vocês metendo o like compartilhando com seus amigos ajudando a gente tá crescendo cada vez mais né e depois desse vocês capricham aí no like compartilham com o pessoal vamos ganhar aí no mínimo aí sem like no mínimo sem like no mínimo pra eu tá postando o próximo vídeo de a outra forma de como fazer a ação a inicial certo vamos atingir essa meta aí galera peço a todas vocês aí que vamos atingir eu atingir vou postar outro vídeo que vai ser a inicial e depois de inicial vou tá postando a de crescimento depois da crescimento vou tá postando a de postura que vai ser de 18 semanas certo pois galera vou ficando por aqui para o vídeo não ficar cumprido agradeço a todos vocês de coração viu fica com Deus vocês todos e vamos crescer esse canal deixando um joinha galera valeu e fica com Deus fui até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL